Ratinha, eu tô curioso, como é que a sua bola não entrou, Lucão? Pecado, né, Dimar? Poxa vida, porque eu já tava até saindo pra comemorar já, cara. Poxa vida, mas tá bom. O importante aí foi que o grupo focou aí no jogo aí, conseguiu os três pontos, que é o mais importante aí. Que cão de guarda que o Degã tem, que é você, hein, Lucão? Obrigado, obrigado. Como você morde o tempo todo, rapaz? É a vontade, né? A vontade não pode faltar. A gente é meio caneludo e tal. Tem os meninos aí que jogam mais com a bola no pé, mas a gente, pelo menos a vontade, a gente tem que ter pra poder ajudar esse pessoal aí. Voltando no lance que você faz tudo certo e a trave acaba impedindo o seu gol. Até na transmissão eu falei, eu ia mandar pro prêmio Puskas, se essa bola entra. Nossa, vou falar pra você, eu tô até agora pensando nesse gol, não vou nem dormir de noite, Dimar. Vai ver o lance depois lá. Lucão, parabéns, grande vitória e fim do tabu. Obrigado, com certeza. Ganhamos uma do Borra Azul, né? Ufa, agora não pode falar que só foi nos pênaltis daquela vez na final, né? É verdade. Valeu, parabéns. Obrigado. Fala com o grupo lá. Vem cá, Jezinho, por gentileza. A gente na transmissão estranhou, né? Como é que pode o Jezinho estar no banco? Você vem de contusão, é isso, Jezinho? Eu tô com uma suspeita de ruptura de ligamento, tendão no tornozelo. Entrei pra tentar ajudar. Infelizmente, hoje a gente foi muito abaixo, como o jogo passado novamente. Agora, tentar vir daqui pra frente o campeonato, a gente vai tentar entrar pelo menos entre os de oito, pra classificar e tentar outro campeonato depois, né? A gente comentou a sua entrada e a entrada do Christian, fizeram o Morro Azul fazer um grande segundo tempo. É, o que eu falei, eu ainda conversei com o treinador, falei pra ele se ele podia colocar o antes, porque eu tava confiante, não tava sentindo dor. E a gente tentou fazer o que pôde. A gente entrou, deu uma dinâmica ali, erramos alguns gols, que costumamente eu não consigo errar esses gols aí, frente goleiro. É, agora acertar, meio da semana, ver o jogo que vem é mais uma pedeira, bandeirante pela frente, e tentar um resultado positivo semana que vem. Teve um chute de fora da área, da onde a gente tava, a gente achou que ia entrar no ângulo. Que pancada, hein, Jezinho? É, foi um chute com a perna esquerda, que eu acabei cortando os dois zagueiros. É, faltou pouco pra aquela bola entrar no canto, pra gente poder conseguir uma reação, infelizmente não deu, acabamos perdendo o jogo, é isso aí. Valeu, Jezinho, bom te ver. Valeu, Gilmar. Valeu. Bisbarque, eu tava até comentando, né, com o Tatia Casagrande, como é gostoso ver você jogar em campo, cara. Como é gostoso ver a sua desenvoltura em campo, é a experiência que faz isso, né, Bisbarque? Ah, com certeza. Primeiramente, boa tarde, né, é um prazer estar falando com você, Tatia, um abraço. É, cara, a gente tem que se cuidar, né, que a gente tá chegando numa idade, eu tô com 36 já, mas, é, tô me sentindo melhor do que, do que quando eu tava com menos, menos de 30, né. E também, a rapaziada também que tá do meu lado, né, também faz acontecer e, cara, o esporte que a gente ama, né, a gente faz com prazer e a gente tem uma certa qualidade aí, a gente coloca em prática dentro de campo. Você percebe, né, que os próprios companheiros de time, quando olham, falam, pô, é o Bisbarque que tá do meu lado, você percebe isso também? Cara, eu até postei na rede social, lá no São Fernando, na final, que as molecadinhas estavam brigando pra entrar comigo no campo, né. E, cara, isso é gostoso, né, cara, é exemplo, né. Então, a gente tem que colocar de exemplo aqui dentro de campo aqui e, assim, ter o respeito da rapaziada, né. Isso que a gente conquistou, né, o Edmar, então eu fico, é, um prazer enorme, né, ter esse reconhecimento, né. E a gente tem que seguir, cara, seguir e se cuidando, cuidando do corpo aí pra gente demonstrar de campo aqui, correr, né, e fazer acontecer. E cuida dessa virilha porque você foi chutar no gol, sentiu e precisou sair no primeiro tempo. Não, com certeza, mas acho que é mais a fadiga ali mesmo, que a gente, é teimoso, né, não teimoso, quer jogar três jogos no final de semana. Mas agora é cuidar, fazer um gelinho aí, tomar um antiflamatório e pronto aí, que é uma pedreira agora, abriu o Pedro no domingo, né. É verdade, valeu, vou falar com você, valeu. Ô, Cristian, só um minutinho, rapidinho. Bateu seguro aí porque você foi o melhor em campo, só registrar o Cristian, primeiro que é um prazer ver esse cara de novo. Olha pra câmera por gentileza aqui, Cristian. Rapaz, você entrou muito bem no segundo tempo, você movimentou o Morro Azul o tempo todo. É, é foda, primeiro tempo os cara abriu três gols ali, quatro gols, eu acho, se não me engano. Aí é complicado correr atrás, mas a gente entra ali tentando ajudar, então tem que ser objetivo, né, buscar o gol o tempo todo. É, achamos um gol ali, conseguimos fazer um gol, mas faltou mais, faltou mais de cada um. Tem que cobrar aí quem deu o nome e não veio aí, porque primeira divisão, jogar contado ali com dois caras no banco ali é complicado. É, mas é isso, é, cada um vê o que errou aí, melhorar que tem muito campeonato pela frente ainda, o negócio importante é correr pelo Morro Azul aí. A gente até comentou, né, o primeiro tempo 3x0 pro Degã, o segundo tempo tava 1x1, quer dizer, tava equilibrado o Morro Azul e Degã e veio depois a genialidade do Matheus Garcia. É, jogador diferenciado, não pode receber a bola sozinho, não pode girar e ir pra dentro da nossa zagueira sim. Tem que dar uma cortada aqui no meio do campo aqui e matar a jogada. Mas do resto eu erguei a cabeça e vim bem pros próximos jogos aí e acertar o que errou e voltar melhor pro próximo jogo. Bom te ver, Cristian, Deus abençoe. Obrigado, viu, até mais. Valeu, até mais, Cristian. Rapaz do céu, cê conseguiu tirar a pizza da Dom Francesco do Lio no fim da partida, tava o Marisputo, fica aqui, senão não apareceu o Matheus, ó, a câmera tá ali. Matheus, parabéns, brilhante partida como sempre e você desequilibrando, né, natural você desequilibrar. Obrigado, Edmar. Acho que a gente tá, que nem a gente falou, falei no primeiro jogo, que nós estamos encorpando o time ainda, né. Então quando o time começa a encaixar, acho que as individualidades começam a aparecer, né. Cê citou o Elias aí, eu acho que daria até pra dar duas pizzas hoje pelo que ele jogou. Acho que ele deu duas assistências, fez um gol, um moleque também aí muito bom de bola, que também tá pegando confiança. Mas eu acho que o forte da gente hoje foi o conjunto, o que a gente correu no primeiro tempo principalmente, né. Acho que a gente matou praticamente o time deles ali no primeiro tempo e o segundo tempo a gente soube administrar, né. É normal até, eu acho que no finalzinho eles ficaram um pouco mais com a bola e tal. Acho que é até normal pelo placar que a gente criou ali, a gente dá uma relaxada. Mas fico feliz de tá atuando bem, né, de ajudar o Degan aí mais um ano e vamos aí, vamos aí. O Campeonato Armador é muito difícil, semana que vem a gente já tem uma pedreira, né, a gente já pega o Abílio Pedro. Então o Campeonato Armador tá esquentando, tá esquentando e a gente tem que começar a encaixar esse time aí. Eu narro o jogo seu, você faz gol, não tem como, né. Qual que foi o mais bonito? O primeiro que bate na trave duas vezes ou o segundo que você parte driblando e acerta? Como gol europeu, eu falo que esse gol que você marcou o último foi gol europeu. Sim, eu acho que os dois foram bonitos, né. O primeiro eu acho que pela jogada nossa, foi uma jogada muito bem trabalhada, né. Cruzamento do PC, o Elias ajeitou, cheguei de trás batendo. E o segundo eu acho que pela individualidade talvez eu escolha o mais bonito aí. Então pode passar a Dom Francesco pra retirar sua pizza, parabéns, 34425151, a pizzaria Dudu. Obrigado, Edmar, é sempre um prazer estar jogando o Armador aos domingos, ter você narrando aí os gols da gente. Você, Tatinha, também, é um cara que sabe comentar, a gente vê os comentários dele lá. Ele realmente tem uma visão de jogo muito boa, então é sempre uma satisfação aí estar sendo narrado por vocês. Você é o melhor camisa 10 do futebol Armador, o Riquelme eterno. Obrigado, que honra, Edmar, abraço, viu.